Oi gente, cheguei, cheguei, cheguei. Vamos ver se nós fazemos a maçãzinha. Olha as folhinhas para vocês verem como que elas ficaram. Boa noite, boa tarde, bom dia, tá? Se vocês gostaram, vocês curtam, tá? Deixe seu joinha, tá bom? Ó as folhinhas como ficaram, tá? Deixe seu joinha, curtam, me ajude, tá? Compartilhe. Se vocês quiserem que eu faça uma florzinha, tá? Uma rosa do meu jeito, lógico. E aí vocês aprendem também do jeito que vocês, tá? Aqui eu tô colocando o clareador, tá? Porque eu estou sem o diluente. Então vou colocar o amarelo, ó, amarelo ouro, vermelho, púrpura, tem um pouquinho de uva, para dar uma escurecidazinha, e tem o verde musgo, tá? Tem o branco também. Ó, o amarelo ouro, nossa, peguei bastante. Aqui, ó, vou colocar assim, tá? Eu aprendi com uma amiga aqui do YouTube, tá? Ó, coloca aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu desenho ela na xícara, tá? Assim, ó, tá? Eu faço o círculo na xícara. Tá bom? Aí, a gente vem com, pegar um pincelzinho aqui um pouco maior. Fica mais rápido aqui para nós trabalhar, ó. E aí, parece que é o 12. Aqui, ó. Vamos pegar o vermelho, ó, o vermelho, e vamos circulando aqui, ó, igualzinho é a rodinha aqui da maçã, tá? Ó, vamos circulando, vamos circulando, vamos subir na tinta aqui, ó, para dar uma misturada com o vermelho, vermelho, vamos circulando, tá? Ó, vai circulando, não encosta muito aqui no finalzinho da maçã, não encosta. Ó, bora, bora. Vamos circulando, vamos circulando, tá bom? Não encosta muito. Tem gente que já deixa assim, tá? Arranhadinha. Mas, se você quiser, você vem e tira esse ranhuro aqui, ó. Tá? Você está vendo aí, ó? Tirou, 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 tirou. Bom? E aqui, você vem com mais um pouquinho, ó, amarelo. Integra mais ele aqui, ele fica mais amarelinho. Tá? E aqui, você vem com ele já assim, ó, bem aqui. Já fazendo o formatinho da maçãzinha, você pega o vermelho, ó, um pouquinho do vermelho. Você já vem aqui, ó, fazendo assim, sabe? Já vai descendo aqui dentro. Já vai integrando a cor aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Ó. Você vem assim, ó. Já vem trazendo aqui. Eita, aqui. Ai, deixa eu dar uma puxadinha aqui, ó. Ó. Tá bom? Aí, eu gosto, eu, né? Eu gosto de pôr um verdinho aqui. Sabe aquela... Então, um verdinho assim aqui, ó. Gosto de integrar um verdinho aqui. Bem pouquinho, tá? Verdinho músico. Ó. Você mistura. Nossa, mas ficou muito verde. Ficou não. Você vem sempre fazendo as curvinhas assim, ó. Aí, você pega esse... Esse aqui é o púrpura. Pra ele ficar mais... Ó. Vai circulando, tá? Por cima, assim, ó. E vai trazendo, ó. Vai trazendo pra cima do amarelo. Olha, eu já ia pegar o vermelho. Por isso que não pode ficar com a tinta aqui pertinho, não. Porque a gente... Ó. Aqui, ó. 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 Tá bom? Aí, aqui embaixo... Você faz também, ó. Você vai circulando ela certinho. Do jeitinho que ela é, ó. Você vai integrando essa púrpura no vermelho. Esse aqui é o vermelho escarlate, tá? Ó. Vai dar, assim, um tonzinho mais escuro da maçã. Do jeitinho que ela está, tá? Bem redondinho. Você vai em cima do risquinho. Que ele dá certo, tá bom? Ó. Se você quiser subir, assim, ó. Fazer aqueles risquinhos. Então, os risquinhos, ó. Você pega o pincel, assim, ó. De pezinho, ó. E vai subindo. Fazendo uns risquinhos, assim, ó. Ó. Aqui no meio, você sobe retinho. Dos lados, você vai fazendo a curvinha, tá? Ó. Você está vendo? Ó. Vamos fazer aqui, ó. Dos lados, vai fazendo a curvinha. Tá? Ó. Ó. Trazendo pra dentro, assim, ó. Vai varrendo a tinta tudo pra dentro, assim, ó. Deixa só... Esse meinho aqui, ó. Amarelinho. Tá bom? E aqui você põe um pouquinho só do verde, aqui no meio, ó. Pra integrar aqui, ó. Pra tirar as divisórias. Senão vai ficar feio, né? Não pode ficar com divisória, né? Fica feio. Ó. Amarelinho. Você traz ele de novo aqui, ó. Aí, você já traz ele varrendo pra baixo, ó. Você traz ele também igual. Você subiu os risquinhos. Você já desce ele fazendo os risquinhos também. Ó. Ó. Você vai descendo com os risquinhos aqui, ó. Ó. E a gente vai entrando uma tinta na outra, integrando elas, né? Quando eu aprendi, minha professora ensinou assim. Eu não aprendi muito tempo, não. Porque a minha professora ficou doente, saiu. Depois não voltou outra. Aí, depois, a minha escola teve que ser as revistas, né? Olhando as professoras fazerem. Aí, depois, com o tempo, também veio o YouTube. Fui aprendendo com as professoras. Aí, ó. Tá vendo? Você vai sempre acertando. Essas coisas que é uma benção, tá? É uma delícia. Pra fazer. Toma um tempo da gente. Gostoso. A gente esquece de ter a panela no fogo. Ai, meu Deus. Esquece, viu, gente? Esquece. Pode ter certeza. Aí, se você quiser, você pega o vinho. Tá vendo o vinho? O vinho não, uva. Isso aqui é o uva. Mas, você pode pegar o vinho, ó. Um pouquinho só. E você pode subir aqui, ó. Só pra escurecer um pouquinho mais ela. Sabe quando a maçã tá assim, bem madurinha? Ó. Tá vendo? Você vai com o pincel assim, ó. E vai entrando aqui no amarelinho. Vai formando os risquinhos. Aí, você vem com o branquinho. Deixa eu fazer o cabinho. Né? Vamos fazer um cabinho. Vamos usar... Deixa eu ver aqui. O meu verde pinheiro. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui é ao vivo e a cores, não é? Vamos ver. Ó. Vamos tentar fazer um cabinho aqui. Ele é grossinho aqui embaixo. Vai afinando. Ele vai afinando. Ele vai afinando. Ó. Eita! Parece que saiu, né? Ai, meu Deus. Vamos ver se a gente faz uma folhinha. Eita, meu Pai. Parece que tá saindo uma folhinha. Ó. Ai, Jesus. Graças a Deus que a chuva deu uma trégua. Vamos ver o branquinho aqui pra ajudar. Pra dar uma claridadezinha aqui na nossa folhinha. Ó. Ó. Vamos ver ele aqui. Pouquinho. Pouquinho. Aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Será? Eu acho que tá, né? Ó. Aí você pega o branquinho. Tiquinho, tá? Você vem com ele aqui, ó. Em cima do amarelinho. Só. Pra dar uns reflexos mais clarinhos aqui, ó. De luz. Tá vendo? Isso aqui é tudo coisinha pouca, ó. Se põe a mão de mais. Se põe a mão de mais. Aqui já põe outro, tá vendo? Se põe a mão de mais. Gente, o branco faz uma lambança, tá? Branco e preto é uma benção. Ó. Vem só. Dando as curvinhas aqui, ó. Vem desce um pouquinho aqui. Fazer só um tiquinho. Um cadinho só. Tá bom, meninas? Mas é isso aí, tá? Lógico que cada uma vai fazer do seu jeito, com toda certeza. Você vai fazer do seu jeito. Cada um vai fazer o seu trabalho da sua maneira, tá? Esse aqui é o jeito que a irmã Socorro faz. Não é porque a irmã Socorro faz assim, que você vai fazer também. Ó. Você pode vir aqui, ó. Dá uma sujadinha de branco aqui, ó. Aquela luzinha que tem na maçã, tá bom? Bem pouquinho. Bem pouquinho, ó. Ó. Então, aqui, ó. É o cabinho. Entendeu, meninas? Ou tá mal explicado? Pode deixar aí nos comentários, tá? Não tem problema, não. Aceito críticas, lógico, eu não sou perfeita. Tá bom? Ó. Deixa eu ver se eu erro aqui um pouquinho. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. O que que vocês acharam? Essas aqui são as folhinhas, né? Estão sequinhas. Aqui é a maçãzinha. Não é lá uma perfeição. Lógico que não. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus, tá? Olha que tem bastante no branco. Não gosto. Fiquem com Deus. Se vocês gostarem, deixa no comentário. Se vocês quiserem que eu faça a rosa, vocês deixem no comentário. E eu tenho certeza que cada um vai aprender da sua maneira. A gente só mostra da maneira que a gente faz. Mas eu sei que você tem o seu jeito de você trabalhar. Eu sei perfeitamente. Porque ninguém faz um trabalho igual o outro. De jeito nenhum, tá? Vocês fiquem com Deus. Boa noite. Bom sono. E até amanhã. Pode deixar os comentários aí, tá? Não tem problema não. Se não gostou, não tem problema não. Eu sei que tem um monte de professora aí maravilhosa. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.